Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Tiger e estou trazendo mais um vídeo de Live4Speed aqui para o canal E dessa vez eu estou com o Corsa 1.4 1995, galera Então, eu tentei reproduzir o mais próximo do real Porém, o programa não acha um parâmetro ali que fique bem igual ao real, entendeu? Mas eu procurei deixar o mais próximo possível Então, vamos lá E hoje eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou andar com ele original e depois eu vou colocar um turbo de 1 kg, 1,5 kg de pressão mais ou menos E vamos ver a diferença no final Outra coisa, esse painel lazarenta aí do carro, ele está bugado Ele não está mostrando o contador, o contagiro, o velocímetro Então, o que a gente vai fazer? Eu vou andar com a câmera de fora na hora de fazer o top speed lá Eu vou colocar a câmera de fora que mostra o velocímetro Então, bora lá Vou fazer um caminho diferente aqui hoje Então, já deixa seu like aí Se você não for inscrito do canal, se inscreva Gostaria de agradecer o pessoal que está compartilhando os vídeos em suas redes sociais Muito obrigado mesmo Agradecer a meus amigos aí também Que sempre estão me apoiando aí Deixando comentário A galera também que está chegando nova no canal aí Deixa seu comentário Pede seu carro aí que eu vou trazer Vou continuar com as outras séries também Vou voltar de novo Com o The Crew Vou trazer o Projeto Cars Eu aceito o Corsa Vou trazer também o Forza aí em breve Então, bora lá Vou andar aqui com essa criancinha aqui Ver qual que é Esse carro aqui, ele é quatro portas Tração dianteira E eu estava testando ele ali antes Fiz uns drift com ele Cara, eu curti bastante Ele é bem fácil de fazer drift Porque na hora que você está perdendo a traseira ali Você afunda o pé no acelerador E ele acerta novamente A frente para o lado que você está apontando as rodas E é bem bacana Então, vamos primeiro aqui fazer aquele Dar aquele cavalo de pau tradicional, né Já chegar Metendo o louco ali no Estacionamento aqui Vamos ver como é que ele se comporta no cavalo de pau Trazer a frente aqui de novo Segura, segura se não bate Aí Bateu O importante é não bater Estragar a pintura do danado É só acelerar que ele Que ele volta Esse aqui não vai dar para fazer zerinho Igual eu fiz com o Opala aí no último vídeo Mas Mas dá para dar uns cavalinhos de pau Uns drift aqui Vamos ver Ele acerta muito rápido, tá vendo É só você touchar o pé no acelerador que ele Que ele vai embora Então vamos Fazer o top speed ali para o vídeo não ficar muito Muito longo Vamos chegar lá Ver quanto que ele dá original, né Lembrando que eu vou colocar a câmera de fora Que mostra o velocímetro Ao túnel Haja embreagem Haja embreagem fazendo isso Então já Até gravei o caminho já Bem mais rápido A gente utiliza uma reta bem longa ali Com alguns trechos De curva em alta Então Dá para fazer um top speed bem Bem legal Lembrando que não Não vá fazer isso com o seu carro Na vida real Porque senão você morre Morre Coloca vidas de inocentes De inocente em risco Lógico que você não vai fazer, né Até Pera aí Calma aí Aí Olha o velocímetro Então bora lá Primeira Segunda 160 Terceira 170 180 Vamos lá Vamos lá Doventinha 100 De quarta 110 De quarta 110 120 Quinta marcha Eu tenho que olhar para frente Olhar para o velocímetro 130 Isso Na descida Vai chegar a 135 Será? 132 Opa Segura o carro aqui 132 135 Aproveitando mais uma descida Vai chegar a 140 Será que chega 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 Vai O motor Já está A rotação Não passa mais disso A rotação Não vai mais do que 140 140 Tem mais um trecho De descida Aqui Uma pequena Descida Ele vai ganhar Uma pequena Velocidade 141 141 De quinta Marcha Galera Muito bom Deixa eu frear aqui Senão eu perco o carro Nossa Cara 141 De quinta Marcha Lembrando que ele está um pouquinho acima do original Porque eu não consegui encontrar aquele parâmetro O programa Que a gente iria deixar o carro bem originalzinho Eu prometo que eu vou estar Eita Reduzi aqui Vou mandar meu Meu câmbio para o saco Lembrando que Lembrando não É Eu prometo para vocês que eu vou tentar Ver onde que Eu posso estar mudando isso aí Beleza Vou fazer o seguinte Eu já vou encostar o carro aqui E vou prepará-lo Para deixar ele Turbinado Beleza Então deixa eu encostar aqui Para não atrapalhar ninguém Como se tivesse alguém aqui Então vou fazer um corte no vídeo Já vem com ele turbinado Beleza galera Coloquei o turbo aqui no carro agora Então vamos ver Vamos ver o barulho do bichão Vocês já viram que mudou o barulho do carro já O barulho do motor Então deixa eu mudar a câmera aqui Aí Já tem um Uma informação a mais aí No painel Essa informação é do turbo Então vamos ver agora Que Se esse Corsa está um mini Tratomel Então vamos sair acelerando aqui Quinta 120 galera Não vai dar nem para falar muito Porque se eu falar 150 Tira o pé Tira o pé Quase 160 E não tem mais Não tem marcha mais O carro Não dá Ele vai até quinta Trava o contagiro ali 160 Meu O carro Está muito Bruto Quase 170 Eu acho que vai bater 170 Se não estourar o motor antes Bate 170 Não vai Acho que não vai bater 170 Meu Que isso Cara O carro ficou muito Bruto O carro ganhou 100 cavalos de potência A mais Nossa Velho Ai caramba Ficou muito sinistro Então você que quer pôr um turbo No seu carro aí Se prepara Porque o bicho Ele fica muito nervoso Olha Olha esse 30 de quarta Nossa Quase 130 De quarta Baixa Então é isso aí galera Beleza Deu pra Pra gente ter uma ideia Do que O carro O carro é capaz Não ficou Idêntico ao Real Mas eu tentei aproximar O máximo Beleza Então muito obrigado aí Você que assistiu até agora Não esqueça de deixar seu like aí Valeu Fui Então Tchau